Você é meio pessimista, mas eu estava pensando nesse tema e falei assim, não, tem muita coisa positiva. Tem muito... tem alguns artistas, por exemplo, e eu vi o testemunho de algumas pessoas que eu estava lembrando esses dias. O Vitor Belfort, da Sula Miranda e de outras pessoas assim, que eu percebo que o tempo inteiro eles citam a palavra de Deus. Falam sobre uma mudança de vida. O Vitor falando sobre a esposa dele, a Joana Prado, aí eu lembro direitinho, uma entrevista que fizeram com ele, falaram assim, você é casado com a feiticeira, todo homem tinha um desejo, um símbolo sexual. Aí ele começa a citar provérbios falando sobre o que é de fato uma mulher que edifica a sua casa. E como a Joana, quando se encontrou com Cristo, se transformou nessa mulher. E como ele sabe que ele pode ir lutar, treinar, que ela está lá cuidando dos filhos. Ela é uma boa esposa, uma mulher que tem um temor do Senhor. Então essas coisas realmente nos alegram. Porque a gente vê gente famosa, como a gente vê também na nossa igreja, gente que não é famosa nesse âmbito da mídia. É famosa no meio dos parentes deles, para os filhos dele, na escola que ele frequenta. Mas a gente sendo transformada também. Só que eu acho que no Brasil hoje, pelo fato de a gente viver um momento de muita tranquilidade religiosa, a gente não passa mais por perseguição. Você acha que não? Não, não. A grande... Eu acho que não passa por uma perseguição física. A gente pode não passar por uma perseguição física. Mas existe uma perseguição, às vezes familiar, existe uma perseguição da sociedade. Mas a grande massa hoje, estou falando assim, na verdade é mídia. Não é nem a sociedade. A mídia persegue muito menos. A mídia percebeu um boom no movimento evangélico brasileiro. Então eles estão competindo por essa faixa de mercado. Da mesma forma que aconteceu com o movimento gay no Brasil. Existem áreas da mídia, do mercado, do marketing, votados só para esse público. Porque eles cresceram muito em consumo. Os evangélicos também. Por isso, eles acabam se tornando mais divulgados. A acessibilidade, a tecnologia também ajuda muito as igrejas. Quando que vão pensar, há 30 anos atrás, se imaginaria que uma igreja como Batista da Lagorinha teria um canal de televisão. Que facilita muito na divulgação. E por isso as pessoas são atraídas. Mas muitas vezes, muito mais pelo entretenimento do que numa conversão genuína. Então dentro desse bolo que eu falei, que tem pessoas admiráveis. Eu falei do Vitor Belfort. Vi um testemunho muito bonito da Sula Miranda. De conversão genuína. Também citando a palavra de Deus com firmeza na pessoa de Deus. Em quem é Cristo para ela. E isso a gente é impactado por isso. Mas ao mesmo tempo a gente vê muita coisa absurda. Muita aberração. Eu acho que existe uma perfeição. Eu acho que quem está no meio da mídia, das artes. Enfim, quem já está em evidência. E no processo de uma vida secular artística se converte. Essa pessoa é discriminada. Isso é fato, gente. É só a gente olhar um pouco. Olha para o que aconteceu com o Dedé Santana. Olha o que aconteceu com a Sorvetão, com o Rato. Todos eles passaram. Mas é porque a gente está falando de gente que nós, pelo menos você está falando Dedé. Eu estou falando de alguns que eu vi o testemunho. E você está falando de outros que você viu o testemunho. De genuína transformação cristã. Sim, sim. Eu estou falando desses. Não tem mais aqueles, porque o tema é que está na moda. Cuidado que está na moda. Mas tem muita gente que está nessa moda de ser evangélico, que frequenta uma igreja, que diz amigo do pastor tal, do bispo fulano, da missionária tal. Que fala que Jesus mudou a vida dele, mas continua com a mesma prática, com a mesma vida, com o mesmo testemunho torto. E esses não são perseguidos. Não, por isso, eu acho que é uma evidência de quem realmente sofreu uma transformação, quem não está sendo levado pela moda, essa pessoa sofre uma perseguição, sim. Agora, pode falar disso. Eu particularmente penso que o problema não é nem o crescimento, o problema não é nem a expansão. Então, acho que o problema hoje é o que se é pregado, porque os discípulos que são gerados, são gerados a partir do ensino que é colocado nos púlpitos das igrejas. Então, eu acredito que o problema não seja nem esse grande crescimento, nem seja o cristianismo estar na moda, mas o problema é os discípulos que nós, inclusive, estamos gerando, através da mensagem que nós estamos pregando. Porque as pessoas refletem o que nós pregamos nos púlpitos. Então, quando você vê uma pessoa sem compromisso, ela está refletindo muito daquilo que é pregado nos púlpitos. Um evangelho que tem o centro, o homem como centro, que tem a vontade do homem no centro, vai gerar pessoas assim, pessoas descompromissadas. Porque um evangelho que traz Cristo como centro e que evidencia a pessoa de Cristo, vai levar a pessoa a um comprometimento total com Cristo e a negação total da sua vontade. Então, vocês acham que o fato de o evangelho estar na moda é porque não é mais um evangelho que apresenta boas novas de salvação, mas também apresenta, quem quiser vir após, me negue-se a si mesmo. Essa parte ficou meio negligenciada e por isso que se tornou popular? Acontece o seguinte, a grande diferença entre o movimento protestante brasileiro e o movimento católico romano brasileiro, historicamente falando, era a questão que vinha lá ainda da reforma protestante. Conversão, na verdade, é salvação pelas obras e salvação pela graça. Quando essa mensagem da graça foi se expandindo, onde tem profeta verdadeiro, tem falso profeta. Transformaram a graça naquilo que eu chamo de desgraça, falta de graça. Tem uma senhora da minha igreja que fala que é muito feio, pastor, se fala desgraça. Por isso não, desgraça é ausência de graça. Mas transformaram a graça em algo muito barato. Então, já que Jesus conquistou tudo por você na cruz, Deus é soberano e Ele cuida de você e Ele te chamou de tal forma que agora você faz parte da casa dEle, você pode ser o que você quiser, relaxa. Não adianta, você não vai construir nada para chegar perto de Cristo. Cristo já construiu todas as coisas, a obra dEle é completa. Então, faz o que você quiser. Então, é um cristianismo realmente muito barato. Ontem alguém postou no Facebook e aí eu compartilhei uma foto muito bacana, né? Que diz assim, no mundo você faz, mais ou menos, no mundo você faz, constrói aquilo que você quer para você. No cristianismo, no evangelho, você é alcançado e por isso você obedece. No mundo você só obedece a você mesmo. No evangelho, você é alcançado e por isso você obedece. Na religiosidade, você obedece tentando ser alcançado. Isso quer dizer, você cria o seu artifício. Então, o cara diz assim, não, eu vou na igreja, o outro diz, eu dou o dízimo, o outro faz isso, faz aquilo. Mas, ninguém entende aquilo que na verdade foi alcançado por Cristo. E, por isso, não obedece, não está nem...